Antes de qualquer ação mercadológica promocional, o empreendedor ou empreendedora precisa ter em mente que sem um bom planejamento, dificilmente sua empresa conseguirá bons resultados. Por isso, no dia 17 de maio, às 18 horas, você é nosso convidado para assistir a palestra Saiba como fazer um plano de marketing e entender como um bom planejamento pode alavancar o seu negócio. Não perca essa oportunidade. Espero você lá!